Estamos começando mais uma edição do Boletim Diário, uma síntese das principais informações do Centro Universitário Franciscano pelo canal 15 da NET e também pelo Unifronline. E esse boletim começa com uma ótima notícia. O Centro Universitário Franciscano obteve conceito máximo no processo de recredenciamento da instituição para transformação em universidade, em uma escala de 0 a 5, os avaliadores da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior confirmaram a nota 5 para a Unifra. A avaliação foi realizada entre os dias 31 de julho a 2 de agosto. Foram observados requisitos como planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura física. O documento também faz referência entre o planejamento da gestão e sua execução financeira, assim como a qualidade do trabalho dos professores no processo ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão, bem como a excelente infraestrutura institucional e aos aspectos que envolvem a acessibilidade. A comunidade acadêmica está de parabéns por esta conquista. A pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão torna público o fechamento de turma para o curso de especialização em Direito Processual Civil. Os candidatos selecionados deverão efetivar a matrícula na central de atendimento, que fica no conjunto 1 ao lado da biblioteca. Ela pode ser feita até o dia 11 de agosto, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h da tarde às 7h da noite. Já fez a sua inscrição para o sexto fórum de fisioterapia da Unifra, elas podem ser feitas até o dia 14 de agosto em unifra.br. O fórum, que será realizado entre os dias 16 a 18 de agosto, vai promover palestras e minicursos. Essa edição do Boletim Diário fica por aqui. Para outras informações do Centro Universitário Franciscano, acesse a página unifra.br. Reveja os programas e reportagens da TV Unifra através do nosso canal do YouTube, o Unifra Online.